Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? Cadê a Cris? Eu não tô te vendo, Cris Aqui! Onde? Dá um pulo Aqui, aqui Aqui! Olha só quanta gente tá jogando aqui, né Cris? Ai, ai Então galera, é o seguinte, hoje nós vamos subir aquela torre que nós já trouxemos lá no canal da Ju, né Cris? Isso mesmo Bom, a Ju conseguiu subir lá no topo da torre, hoje eu vou tentar subir também, vamos ver se eu vou conseguir, né? Sim, não é nada fácil, pessoal Cris, bora subir então? Bora lá! Olha só quanta gente que vai subir conosco aqui, ó Sim, tem uma galerinha aqui, hein? Tem uma galerinha, vamos ver quem vai chegar primeiro lá em cima, hein? Bora lá! Eu tô vendo que já tem um amigão, porque a partida começou há alguns segundos já, né? Aham Tem ali um amigão que tá longe já Aqui, ó Ah, eu já errei a primeira plataforma, Cris, como é que eu vou chegar lá em cima? Ah, eu não acredito Ai, nossa, eu fui embaixo do negócio em vez de subir Vamos por metas, Cris, eu estou no cinza, a minha meta é chegar no laranja e depois chegar no amarelo Vamos pensar uma coisa de cada vez, né? Sim, uma coisa de cada vez Foi? Ó, beleza Ó, essa plataforma que fica andando não é comigo Ó, eu tô na plataforma aqui que tá andando Beleza, eu tô subindo Tô no amarelo Ai, eu não enxergo Cris, consegui bater a minha primeira meta do dia, hein? Você conseguiu Consegui Agora, a minha meta não é chegar no final É chegar no azul claro ali, beleza? Ai, meu Deus do céu, que eu não consigo passar do primeiro Não, Cris, você não sabe o que tem aqui O quê? Peraí, peraí, eu já falo Aí, beleza Eu tive que passar em primeira pessoa numa plataforma ali, Cris Sério? Muito pequena Ah, beleza Nossa E eu tô aqui ainda no cinza, Tex Eu não consigo passar Tem bastante gente aí, pelo que eu tô vendo, né? Muita Ah, quase caí Olha lá embaixo, galera Quanta formiguinha lá, ó Ah, não, eu caí Ah, Cris Por que você caiu? Vai, vamos lá Ó, mais uma daquela, difícil Essa aqui, galera Vai que é sua, Texinho Tô indo, tô indo Beleza, aqui Porque eu, como vocês já sabem, gente Eu não sou boa nesse negócio Você é boa de parkour, sim, Cris Fala a verdade Nossa E a gente tem muitos inscritos aqui, ó Tem muitos inscritos aqui, gente Nossa, muito legal Olha o tanto que tá aqui comigo Cris Um beijo pra todos vocês que estão participando É isso aí, galera Valeu, hein, por jogar com a gente aqui, ó Cris, olha só Bati minha segunda meta do dia Já? Já Agora a minha meta é chegar no... É tipo um lilás ali, eu acho A minha meta só é passar aqui do laranja, gente Mas não tô conseguindo Porque é aquele negócio que eu te falei, Cris Se você quiser fazer a meta de chegar no final Não dá certo Tem que pensar um passo de cada vez, entendeu? Uh Ó, beleza Nossa, calma, 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 calma Ah, não Ai, eu sou muito ruim Cris, eu sou... Tem alguém que já terminou ou não? Eu acho que não, olha ali Você é o primeiro Tá vendo? É, então, mas é que tinha uma pessoa na minha frente Agora eu não sei se ela terminou Ou se ela caiu Eu não prestei atenção Tá, ok Não sei Pra mim é só você que tá aí Tô aqui no... É lilás essa cor que eu tô? É... É... Meio clarinho, né? Peraí, vem pra cá Tá um lilásinho roxinho clarinho Vai dar ruim, Cris Tex, eu não consigo passar do primeiro, Tex Pra onde que eu tenho que ir aqui, Cris? Ah, vou esperar aquele negócio bater Daí eu vou... Nossa, Cris, eu não sei pra onde que eu tenho que ir Calma Consegui, consegui, consegui Ah, tá Tem que ir pra lá, ó Tá tudo bem aí, Cris? Ah, não, tá muito difícil Tá Ó, aqui Nossa, tem muita coisa aqui Consegui Peraí Gente, vai, Texinho Acredito em você, hein Peraí, eu... Eu vou pular aqui Acredito em você Peraí E agora, pra onde que eu tenho que ir? Deixa eu pensar É, não sei Não consigo nem te enxergar, Tex Eu tô olhando pra cima E nem tô te vendo Nossa, Cris, tá muito doido esse negócio aqui Deixa eu ir pra cá Tex, tem muita gente aqui embaixo comigo É sério Nossa Deixa eu seguir essa pessoa aqui Pra ver se ela sabe Ô, negócio difícil Vai que é tua, Tex Você vai conseguir Ah, eu achei Onde que tinha que ir Mas eu morri, Cris Ah, sério? Que você veio aqui pra baixo? Sim, eu tô aqui embaixo Olha só Ah, e aqui é o que, ó Ah, Cris Não deu Ah, Tex, tem alguém lá agora Vamos fazer o seguinte Nessa partida Só falta três minutos E eu não vou mais conseguir Então vamos Vamos ir pra próxima partida já, beleza? Bora Bora, Cris Que começou agora Agora a gente vai ter tanto suficiente Bora lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galerinha É engraçado um monte de gente assim Andando atrás um do outro Olha que legal Sim, e é muita gente Vamos lá A minha meta é passar no verde E chegar naquele próximo ali, ó Se eu chegar ali já tá bom Mas esses negócios Tem que ficar tudo girando assim? Se você ficar parado Você vai ficar tonta, Cris É melhor você... Nossa Eu tô ficando tonto, peraí Ai, consegui, Cris Não pode ir um por um Tem que ir de uma vez mesmo É, vai pulando, entendeu? Nossa, Tex Você caiu ou não, né? Eu caí Eu caí Caiu? Ah, Cris Gente, me deu muita tontura Eu tô aqui no roxinho, ó Beleza Tô no amarelo, Cris Já? É, não é bem amarelo isso aqui É que na frente ali tem o amarelo mesmo Gente, eu não consigo Ah, eu caí, Cris Ai, ai Eu caí Não, não Cheguei no roxo Cheguei no roxo? Bula Yes, yes, yes Vai, Cris Capricha Tá, só não pode cair, Cris Por favor Tá, vamos lá Eu tô aqui, ó Eu tô falando comigo mesmo, né? É, não, mas deixa eu ir Eu tô aqui no girando, girando lá, sabe? Girando, girando Pra um lado, pro outro Oi, aê Deixa eu parar Tá, esse aqui é um begezinho Uma cor pêssego, né? É, essa cor aí mesmo Ah, eu caí de volta, Cris Agora... Sério? Eu não tô conseguindo, é Ixi, mas tem um bloquinho tão pequenininho aqui Tá, vamos lá É, eu morri por aí, eu acho Ui Ai Ui Tá doendo, gente Chegou no amarelo Ai, eu tô no amarelo, gente Boa, Cris Vamos lá Agora é minha vez, galera E elo Eu tô no amarelo É a cor da Cris Eu tô ficando só na minha cor aqui Só no verdão, ó Pera aí Tá, e agora? Foi Ah, não Eu caí de volta Ah, você tava lá na frente Não Eu vou chorar Estou aqui nessa cor aqui Que eu acho que é lilás, né? Sei lá É tudo Pra mim, tudo é roxo É ou é roxo ou é rosa Isso aqui É Tudo roxo Tô no amarelinho aqui Naquele Cor de burro quando foge Que horror Beleza Nossa, aquele é bem pequenininho Aquela plataforma, né, Cris? Ah, eu do amarelo Tem uma parte que você tem que dar uma viradinha Aham Eu tô nele agora Então cuidado Ah, esse de girar pra mim é o pior Esse primeiro aqui Vamos por metas Eu quero chegar no próximo roxinho ali, ó Ai, socorro Vai Não Não Ah Esse aqui que você falou que tem que virar, Cris Sabe o que tem que fazer? Hã? Ficar em primeira pessoa Nossa, gente Eu passei nesse aqui no outro mapa já Devia ter ficado É, então Aqui, ok Cadê você, Cris? Eu não tô olhando pro mapa Eu tô lá embaixo, Tex Eu caí tudo Você tá lá no nível zero? Eu tô, aham Tô aqui no cinto Beleza Ai, socorro Ai, meu Deus Ó, ok Tô indo bem, Cris Tá indo, eu tô vendo E eu tô vendo ali pelo maqui Alguém tá chegando Isso Isso que eu ia falar Tem gente já chegando no fim Você sabe o que acontece, né? O que é? Acontece que o tempo começa a acabar mais rápido Ah, sim Quando alguém chega lá É, então Aham Aí, ok Agora aqui Nossa, que difícil Você passou do roxo? Eu tô lá no cinza ainda, Texinho Esse verde aqui não me deixa passar Mas você não Aquela hora você não chegou no roxo, né? Não, eu só fui no amarelo só Ah, tá Eu tô no roxo, Cris E aqui é meio Complicadinho um pouco Ok Tô tentando, tô tentando Tô indo, tô indo, tô indo Eu tô tentando que essa pessoa tá indo aqui Bora, galerinha Tentar passar esse troço Tá difícil Eu não sei se você tem que praticar Girando, 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 girando Girando, girando Ah, tem um atalho Ah, tem um atalho Ah, pode cair Beleza Texinho, cheguei no roxo Boa, Cris Tamo junto, então Que boa, Tex Eu tô no roxo lá de baixo Ah, você tá no outro roxo No roxo mais claro, né? Sim Tá, agora aqui Ah, que engraçado Tá, eu tô na corpeta Ah, você tá de brincadeira, você caiu Eu bati a cabeça num laser, Cris Você acredita nisso? Aqui, aqui, Tex Cai de volta Se não for agora, Cris Não vai ser mais Olha, Texinho Eu não sei não, hein Eu não sei não também Olha, tem bastante gente aqui tentando Vocês sabem que não é fácil, né, pessoal? Mas nós vamos tentar Não tem problema Ó, beleza Tá difícil Eu tô aqui, Cris, no verde Você tá no cinza ou no verde? Eu tô, eu tô aqui, ó Vou subir aqui na escadinha agora Tá, ok É um monte de círculo isso? É, só que eles são bem estreitos, né? Sim, é circo com escadinha É circo Circo, é um circo É um circo, gente É círculo É, isso aí Gente, tem um problema Eu falo muita coisa errada Eu acho que o segredo desse jogo É você não ter muita pressa No começo Não pode ter pressa, exatamente É devagar e sempre Esse é o lema Tem que ter paciência, né, Cris? Sim É, Texinho Paciência Eu tô começando a perder minha paciência Ai, eu não consigo pisar nisso aqui, gente Ai, ai Vamos lá Vamos subir Vamos, vamos Ah, beleza Ah, a fofinha quer tirar uma foto do meu lado Tira uma foto Mas o tempo tá passando Então eu tô indo agora, beleza? Ai, ai, ai Não, eu quase caí, eu quase caí Calma, calma Tô indo, Texinho Tô aqui no roxo Ah, você tá no roxo? Beleza Tô na calma Vai na calma, Cris Até perdi a calma Gente Esse parkour é muito hardcore É sério Esse é bem difícil mesmo É bem difícil, ó Mas agora Essa torre é muito difícil Ah, sério que eu morri? Ah, eu morri também, Cris Eu caí Eu morri não, eu caí Como se já não bastasse o parkour É Ainda tem o quê? Coisas que se encostar, mata Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema Então, acho que é pior, né? Aqui eu acho que o segredo é ficar em primeira pessoa Ó, eu vou usar essa técnica mais vezes, galera Aqui, ó Fica aqui Fica Sabe naquele verde? No verde que você tá falando? É, pra chegar no cantinho ali da escada, sabe? Aham Fica em primeira pessoa que eu acho que dá certo Aham Tá, tô tentando Ó, bem aqui Tô começando a subir Nossa, eu tô subindo a escada de lado, Cris Sério? Ah, não, eu bati a cabeça Cuidado, Pré, que você caiu Não, ainda não Mas eu vou cair Quer dizer, não vou cair, não Não vou cair, não Ai, gente Ufa Cheguei no roxo Que dificuldade esse negócio Sério mesmo Foi Pulei, beleza Tem que ter muita paciência Agora, nós vamos pra cá Beleza Consegui Pra que lado dá pra ir? Dá pra ir pros dois lados Então eu vou pra cá Você tá onde, Cris? Eu tô aqui no roxo A Cris tá ali embaixo Ah Eu tava no roxo Você caiu? Tava no roxo Ó, tem alguém chegando Tem alguém chegando Eu tô num lugar aqui Que não dá pra subir, Cris Ah Essa pessoa é muito fera, hein Eu vim pro lado errado Você acredita? Sério? Sério Eu tô aqui no roxo Mas eu vou ter que mudar o percurso agora Vai, Técis Acredito em você, hein Vai, vai Não Você caiu? Se você ver minha cabeça rolando pelo mapa aí Eu tô vendo os pedaços Pega pra mim, faz um favor, tá? Que eu vou ter que juntar tudo depois Gente do céu Isso aqui é muito, muito difícil Enquanto isso Tô vendo que tem um player Que tá lá em cima já, ó Não, daqui a pouco ele já vai conseguir E o tempo vai ir super rápido Vai ir super rápido Vamos ver Se o tempo fica rápido É porque ele conseguiu, galera Ele conseguiu Olha, ele tá chegando no final lá E o tempo vai ficar rápido Ah, ele vai conseguir, ele vai conseguir Eu vou conseguir também, Cris Não, eu vou conseguir também Você vai conseguir Pô, já tô aqui no verde Vai, eu acredito Não pode existir nunca Dois sonhos É, isso aí, Cris Deixa eu ver pra que lado tem que ir aqui Eu acho que o amigão que chegou lá em cima Ele não vai passar Ah, não, ele passou Ah lá Já tá indo rápido já Eu achei que ele ia segurar um pouco Pra gente ter mais tempo Não, ele já foi, beleza Não, ele não teve dó Ixi Mas eu tô num lugar que não tem pra onde ir Então, Cris É isso que eu tô falando Aconteceu comigo É pra cá que você tem que ir, ó Olha pra mim Ah, entendi Tá vendo? Ó Calma Ai, socorro Agora, vem pra cá Mas tá indo muito rápido Tá indo rápido Mas não tem problema Vai dar tempo Você acha que dá tempo? Eu acho que se a gente não cair mais nem uma vez, dá tempo Hihi Ó Mas daí já tá pedindo muito Pula aqui Pula aqui Pula aqui Ai, esses daqui são muito estreitinhos Câmara lateral, Cris Oi Foi? Ai Gente, tô sofrendo A Cris ali atrás, galera Ali, ó Tô aqui Beleza? Calma Ó, GG Calma Tô indo bem, Cris Ó Tá Vai, Texinho Ainda falta ali Ainda falta dois minutos E nós não chegamos nem na metade Então Ai, socorro É sinal que a gente tem que ir mais rápido um pouquinho Beleza? Opa Lembra aquele negócio que eu falei pra vocês de ter paciência? Aham Então esquece, beleza? Agora tem que ir rápido mesmo Ai, meu Deus Caiu Caiu? Não Você caiu, Cris Não Peraí, vem pra cá Pra cá Ó Foi Eu tô aqui numa parte, Cris Que eu tenho que ir a escada e ir pulando de um lado pro outro Aham Agora Vai ter tempo, Tex Um minuto Você tá lá em cima já É, eu tô bem alto Eu tô no roxo quase Nossa, aqui, será que Foi? Pulei Uh, consegui Cheguei no roxo, Cris Vai, Texinho Vai, Texinho 50 segundos Ih, mas falta só segundos Não, mas eu vou conseguir Até que você chegou longe, Texinho Não, mas eu vou conseguir, Cris Calma Eu já tô aqui no... Olha, tem alguém chegando lá em cima Eu tô no vermelho, Cris Vai, vai, Texinho Vai, Texinho Que dá tempo Vai, vai, vai Acredita Peraí, tô correndo Eu vou correndo Nossa, peraí Vai, Texinho Aí só falta mais um azul, né? E aí acabou Ah, mas só falta 15 segundos, Cris Vai, Texinho Você chegou muito longe Não Galera, eu acho que se eu tivesse mais tempo Eu ia conseguir Porque eu cheguei no azul Você quase conseguiu Ai, não Mas valeu Foi boa essa Galera, chegamos ao final do vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E deixa eu aproveitar já Pra mandar um abraço Pra todos que jogaram com a gente aqui, né, Cris? Isso mesmo Um beijo pra todo mundo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, galerinha